Estou aqui na ocupação, trabalhando como segurança, eu fico cuidando ali, abrindo o portão, para quem não veio aqui ainda, a gente anota o nome, para quem já veio, a gente não se lembra, a gente checa na prancheta. E teus pais? Minha mãe está aqui comigo. Está aqui contigo na ocupação? Tá. Ah, ela é professora aqui? Não, ela é só a mãe mesmo. Ela é mãe? E ela está ajudando aqui na ocupação? Na cozinha. Oi, eu sou mãe do Francisco. Ah, tu é mãe dele? Você tem a cozinha da ocupação do Iê. Vamos entrar? Vamos. Então, pessoal, os estudantes, hoje chegaram as doações, que é o lanche, que são as bolachas, achocolatados, leite, pães. Para o almoço e para a janta, a gente tem essas doações também que chegaram de ontem para hoje. A gente está tendo um apoio considerável, bem interessante, de algumas pessoas da comunidade. E aqui a gente se organizou. Eu sou mãe e apoiadora do movimento. E a gente se organizou aqui entre mães, alunos e alguns professores. É uma primeira experiência para mim, eu quanto mãe, e o meu filho tem 10 anos. Então, o meu filho tem acompanhado os acontecimentos, evidente, o movimento a nível nacional, que começou em São Paulo, a gente assiste pela rede. E eu como mãe, mas anterior de ser mãe também sou professora, eu defendo uma escola pública de qualidade, então a gente tomou a causa como nossa. O Iê atualmente não tem gremio estudantil. E está acontecendo de uma forma espontânea e organizada a partir das experiências que eles estão assistindo de outras escolas, trazendo pedagógico, positivo, essa vivência, esse aprendizado aqui dentro do Iê. O que é o filme de debate? Vai ter um filme que eles vão passar a gente para a gente fazer com a gente. A galera que é um ponto de escola do Chile, e eles fizeram um filme. Eu achei muito importante vir aqui hoje na escola, porque eu acho que esses estudantes estão nos dando uma aula, nos ensinando a como a gente se organizar sem a presença de partido nenhum. Realmente está acontecendo aqui um movimento muito forte de autogestão, de autonomia estudantil, que é importante a gente estar participando, porque eles estão nos dando uma aula de gestão democrática do ensino público. Que é aquela escola que a gente sempre sonha na utopia, né? Que a gente tem a participação direta nas nossas opiniões e tudo o que acontece na organização da escola. Além de tudo isso, a gente consegue perceber que nos corredores, na cozinha, em todos os lugares para onde a gente passa, a gente consegue perceber que existe a troca de saberes acontecendo o tempo inteiro. Então, essa prática nova faz com que as pessoas vão se descobrindo autônomas, se descobrindo também que a participação delas no ambiente como esse pode realmente transformar e nos dar uma aula de como a gente deve exercer a nossa cidadania daqui para a frente. Tem vários problemas aqui de infraestrutura da escola. O Estado atrasa a verba da autonomia da escola. A gente não tem lixeiras para as cabines onde é o banheiro. Não tem papel higiênico no banheiro. O próprio banheiro está encardido. Hoje a gente limpou o banheiro. O banheiro a gente tirou muitas coisas que já estavam sujas há anos ali. E principalmente a merenda que a gente tem da escola, para o pessoal da manheira, geralmente é a bolacha Maria. O próprio parcelamento do salário dos professores e dos funcionários públicos que a gente está lutando é uma das nossas pautas de reivindicação. A PL 44, que fala sobre uma parceria público-privado de empresários que põem dinheiro na escola. Geralmente isso é o que o Estado faz. Ele tira o dinheiro do público e diz vamos privatizar. Dessa forma a gente mercantiliza a nossa organização escolar. Essas pessoas que estão dando dinheiro, eles vão determinar como vai funcionar a organização da escola. Como vão ser os modelos de ensino. A gente está tentando buscar uma outra forma de organizar, onde os alunos tenham mais voz, onde a gente possa ter um diálogo com professores, pais, que todos possam ter suas opiniões, suas reivindicações atendidas e dialogadas, porque isso não acontece há muito tempo. A gente sabe que o governo não buscou uma reforma educacional no nosso país há muito tempo, a gente precisa dela. E nesse momento, os estudantes estão, no Brasil inteiro, eles estão reivindicando isso. Já que o Estado não tomou uma atitude, os estudantes estão tomando. Por que não mais essa instituição, essa escola retalhadora, ou impositora, ou punidora? Então, o que mais se deseja como forma de aprendizado? O que nós queremos para os nossos filhos, nossos vizinhos, nossa sociedade, o que o futuro expensa? É, agora não é mais uma de conforto, agora é de confronto. Ocupa! Ocupa tudo.